Empréstimo consignado para vocês, beneficiários do Auxílio Brasil, já foi aprovado no Senado. Com essa aprovação, todos vocês, beneficiários do Auxílio Brasil, será que já podem solicitar o empréstimo? Esses bancos e essas financeiras já estão liberando o empréstimo consignado? Se você, meu amigo, se você, minha querida amiga, beneficiários do Auxílio Brasil, desejam compreender se já foi liberado ou se ainda não foi liberado, eu peço com enorme carinho. Assistam este vídeo até o final, para que vocês fiquem 100% informados da verdade. Aqui quem está falando é Dr. Jefferson, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui em nosso canal. E se vocês sempre desejarem acompanhar uma informação verdadeira, eu peço com enorme carinho. Já curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações. E se desejarem também nos seguir lá no Instagram, é esse que está aparecendo logo aí abaixo. Vão lá, vocês serão muito, mas muito bem-vindos. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Empréstimo consignado para vocês, beneficiários do Auxílio Brasil. Será mesmo que já foi liberado? Como alguns bancos e como algumas financeiras já estão confirmando, que o empréstimo consignado para vocês, beneficiários do Auxílio Brasil, já foi liberado? Você já pode pedir esse empréstimo? Calma aí, meu amigo e minha amiga. Vejam só, recebi milhares de informações, milhares de perguntas aqui no YouTube e também lá no Instagram. Para quem ainda não nos segue, vai lá no Instagram para vocês também ficarem por dentro, certo? Então, a grande maioria das perguntas era o seguinte. Doutor Jefferson, eu vi que foi liberado lá no Senado Federal o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Será que eu já posso fazer esse pedido? Tem bancos, tem financeiras ligando para mim, dizendo que já vai liberar o valor. Por favor, prestem muita atenção no que eu vou falar para vocês. O empréstimo consignado do Auxílio Brasil, ele foi aprovado no Senado Federal e não liberado. Existe aí uma diferença gritante em relação ao significado dessas duas palavras. Aprovado e liberado. Entendido? Agora, prestem muita atenção nesta matéria aí diretamente do site oficial do governo federal, Agência Brasil. Diz o seguinte, Senado Federal aprova crédito consignado para beneficiário do Auxílio Brasil. Ou seja, os senadores, eles concordaram com a decisão dos deputados federais em liberar, em criar, em autorizar esse empréstimo consignado para vocês, beneficiários do Auxílio Brasil, BPC Loas, dentre outros aí, como aposentados e pensionistas. Mas o foco é você, beneficiário do Auxílio Brasil, certo? Então, o que acontece? A Câmara dos Deputados aprovou, o Senado aprovou. Para onde é que vai agora? Será que já está liberado? Não, meu amigo e minha amiga. Ainda não está liberado o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Por que ainda não está liberado? Porque faltam alguns detalhes para que seja liberado esse empréstimo. Já foi uma grande vitória ter sido aprovado na Câmara, ter sido aprovado no Senado Federal. E o que falta agora para ser aprovado? O que falta agora para ser liberado de vez? Vou explicar para vocês agora. Por isso eu peço que vocês fiquem ligadaços nesse slide aí. Vejam só. Pois bem, como vocês estão vendo aí no slide empréstimo consignado, o que já se sabe? O que nós sabemos oficialmente é o seguinte, que você poderá comprometer 40% de desconto mensal do seu Auxílio Brasil. Esse 40% no valor médio, que é de R$ 400,00, é ali aproximadamente R$ 160,00. Até R$ 160,00 poderá ser descontado do seu Auxílio Brasil todos os meses, certo? Outro ponto. Todos os bancos podem operar esse empréstimo consignado. Várias pessoas me perguntam, Jefferson, mas essa financeira que o senhor está indicando, ela é de confiança? Sim, ela é de confiança. Ela terá um dos juros menores no mercado. É, agora também vocês poderão fazer esse empréstimo no Banco do Brasil, no Banco Itaú, no Banco Santo André, no Bradesco, na Caixa Econômica Federal. Lá por meio do aplicativo, o Caixa Tem provavelmente terá uma aba onde vocês poderão solicitar esse empréstimo consignado. Porém, o porquê ainda não saiu? O porquê esses bancos grandes aí ainda não falaram nada? Eu vou passar para vocês logo mais. Mas saibam, todos os bancos, todas as financeiras também estarão liberando esse empréstimo consignado. E não é obrigado você ficar em uma financeira, em apenas um banco. Não, não. Você pode ir para qualquer um que você quiser. Até porque você é o cliente e você que vai escolher, não é? Outro ponto aqui, todos os beneficiários poderão solicitar o consignado. Ou seja, se você é beneficiário do Auxílio Brasil, você vai sim conseguir solicitar o empréstimo consignado sem nenhum problema. Ah, Jefferson, meu nome é negativado. Não tem problema, vai conseguir solicitar esse empréstimo. Ah, Jefferson, eu devo já em outro banco. Vai conseguir também solicitar esse empréstimo, certo? Outra coisa também, foi aprovado na Câmara e no Senado Federal. Isso aí nós acabamos de verificar, não é? Foi aprovado na Câmara dos Deputados, foi aprovado no Senado Federal. E o que falta para essa liberação do empréstimo consignado? Falta o Ministério da Cidadania liberar a regulamentação. Jefferson, e o que vai ter nessa regulamentação? Várias coisas, olha, processo de habilitação das instituições, quais os bancos, quais as financeiras poderão liberar esse empréstimo consignado. Outra coisa também, limite máximo de prazo. Estima-se aí, várias financeiras estão dizendo que será em 24 parcelas, tá? Mas essa informação, ela é extraoficial. Não tem ainda nenhuma informação oficial que de fato será em 24 parcelas, entendido? Outra coisa também, taxas e juros. Isso aí é onde eu quero que vocês prestem muita atenção. Vejam só. Pessoal, o Ministério da Cidadania ainda não liberou essas regulamentações. E tem financeiras e bancos aí, tá? Que já estão dizendo, ah, que venha pra cá pra você pedir esse empréstimo. E isso e aquilo outro. Tem financeiras cobrando 5%. 5%. Então, tomem cuidado neste quesito, meu amigo e minha amiga. Tomem muito cuidado. Por quê? Porque o Ministério da Cidadania ainda vai publicar essas taxas e esses juros. E segundo o próprio Ministério da Cidadania, segundo o presidente Bolsonaro, eles disseram o seguinte, que a taxa e os juros desse empréstimo consignado será uma das menores do mercado. Quem sabe ainda vai ser menor do que a dos aposentados e pensionistas. Então, tomem muito cuidado quando vocês forem ver aí uma financeira ou um banco que está cobrando uma taxa de porcentagem ali mais, mais do que 3,5% ou 4%. Já é muito caro. Essa taxa aí, ela deve ficar de 2% a 2,5% aproximadamente. Por isso que eu digo a vocês, aguardem a regulamentação do Ministério da Cidadania. Certo? Agora, meu amigo e minha amiga, o que falta mais pra concretizar esse empréstimo consignado? Vejam aí neste próximo slide. Foi aprovado lá na Câmara, lá no Senado Federal. Crédito consignado para beneficiários do Programa Sociais segue agora pra onde? Vejam aí neste outro slide que está com o tracinho vermelho. A matéria segue para a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro. Entendido? Beleza? Agora, meu amigo e minha amiga, volte aqui pra mim. Pois bem, prestem muita atenção no que eu vou falar pra vocês. Ah, Jefferson, uma financeira, um banco ligou pra mim dizendo que tem um valor X liberado pra mim, que eu já vou poder fazer esse empréstimo. Cuidado, meu amigo e minha amiga. Como é que essa financeira, como é que esse banco vai liberar um empréstimo pra você se ainda o Ministério da Cidadania não publicou as regulamentações? Que bola de cristal é essa que esse banco, que essa financeira tem pra estar liberando o empréstimo consignado pra vocês? Então, tomem muito cuidado, porque ainda não foi liberado oficialmente esse empréstimo consignado. Jefferson, o Ministério da Cidadania pode liberar essas regulamentações, mesmo ainda sem a sanção do presidente Bolsonaro? Sim, eles poderiam liberar essas regulamentações desde o dia 18 de março, quando foi ali aprovada a medida provisória pelo próprio presidente Bolsonaro. Porém, o Ministério da Cidadania não queria publicar essas regulamentações, porque ainda ia passar pela votação na Câmara e no Senado Federal. Como essas duas votações já foram aprovadas, então, a qualquer momento, o Ministério da Cidadania vai liberar essas regulamentações. Por isso que é de extrema importância que vocês estejam inscritos aqui no canal, porque assim que for liberadas essas regulamentações, vocês saberão de primeira mão. Então, pessoal, não perde tempo não e já assenta o dedo aí na inscrição, certo? Outra coisa muito importante, o presidente Bolsonaro deve sancionar já na próxima semana, porque nesta semana a agenda dele está lotadíssima e ele deve, sim, assinar e sancionar na próxima semana. E o presidente Bolsonaro concorda 100% com esse empréstimo consignado. Então, neste quesito, fiquem tranquilos. Agora, prestem muita atenção. Não solicitem nenhum empréstimo. Ah, foi liberado em tal banco. Ah, foi liberado nisso aqui. Pelo amor de Deus, não façam isso. Como é que um banco ou uma financeira vai liberar um empréstimo se o próprio Ministério da Cidadania, que é o papai do empréstimo consignado, ainda não liberou as regulamentações? Então, tomem muito cuidado neste quesito, beleza? Agora, vejam só. O que você pode fazer é um pré-cadastro. E o que é esse pré-cadastro? Você vai colocar lá os seus dados e, assim que for liberado o empréstimo consignado, o banco vai entrar em contato com você. Jefferson, e qual o pré-cadastro seguro que eu posso fazer? Prestem atenção. Nós fechamos uma parceria com a ConsigMais, uma das financeiras mais renomadas em nosso Brasil, regulamentada pelo Banco Central, toda organizada e séria. Por isso que nós fechamos essa parceria com eles. E eu disse a vocês, nós recebemos inúmeras mensagens, inúmeras solicitações de várias financeiras para fechar um acordo com elas. E nós fizemos um estudo aprofundado em cada uma delas. E escolhemos, claro, a melhor para vocês. Entendido? Tranquilíssimo, Jefferson. E qual é essa financeira? A ConsigMais está aqui na descrição do vídeo. Se você que ainda não fez o pré-cadastro, desejar fazer o pré-cadastro, tá, pessoal? Então, está aqui na descrição do vídeo e também está fixado no primeiro comentário. Certo? E lembre-se, a ConsigMais, assim que você preencher o cadastro, ela vai entrar em contato com você assim que o empréstimo for liberado. Ou até mesmo antes. Mas lembre-se, ela vai entrar em contato com você assim que você fizer o cadastro, após a liberação, para que eles já liberem esse dinheiro em até 24 horas, o mais rápido possível. Entendido? Tranquilíssimo. Espero que eu tenha orientado a todos vocês. Fiquem espertos para não cair em golpes, pelo amor de Deus, tá, pessoal? Vocês são muito inteligentes, então não caem em golpe, não. Certo? E se gostaram do vídeo, eu já peço com enorme carinho. Curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.